Caríssimos irmãos e irmãs, hoje na parte da manhã eu instalei lá na avenida João Paulo II a paróquia com o título de João Paulo II, agora são 78 paróquias na nossa arquidiocese, graças a Deus. Hoje foi fundada uma paróquia, foi fundada uma parte da igreja, a igreja que se espalha, cresce para anunciar a boa nova do evangelho. No próximo final de semana, quando celebrarmos o dia próprio de São Pedro e São Paulo, vocês ouvirão num dos textos da Santa Missa, no prefácio, dizer assim, que os dois, Pedro e Paulo, por meios diferentes, edificaram a única igreja de Cristo. A mesma igreja que está na paróquia criada hoje de João Paulo II, está aqui na paróquia São Pedro e São Paulo. Cada paróquia vai se reconhecer como parte da igreja, se estiver unida ao bispo. A igreja se realiza, onde existe a Eucaristia válida, onde existe um sucessor dos apóstolos, que é o bispo da igreja. E como a igreja se torna concreta, prática, viva, eu olho para tanta gente aqui presente na igreja de São Pedro e São Paulo, olho para a variedade maravilhosa do povo de Deus, eu vejo crianças, eu vejo jovens, eu vejo pessoas mais velhas, eu vejo casais, vejo criancinhas de colo, ver vocês do lado de cá é muito bonito, porque a gente enxerga a igreja. A primeira coisa que quero dizer-lhes nesta noite é que todos se sintam membros vivos da igreja de Jesus Cristo. aqui há lugar para todos, pode acontecer que alguém aí dentro do seu coração, diga assim, ah Dom Alberto, mas o senhor não sabe quantos defeitos eu tenho, posso até aproveitar para perguntar, tem alguém aqui que não tem defeito? Eu sou o primeiro que tem. Há algumas semanas o Papa disse, o Papa também é pecador, mas é verdade? É claro. Quando a igreja ensina a infalibilidade do Papa não é pessoalmente, é quando ele ensina alguma coisa em nome de Jesus Cristo, mas ele tem que se confessar como vocês e como eu, da mesma maneira, ele é gente, é frágil, é pecador, nós todos somos assim, nosso senhor para acolher você na igreja, ele não pediu uma ficha para dizer assim, a ficha agora tem que ser toda limpinha, ele limpa essa ficha, como? Pelo mistério de Cristo que derramou seu sangue por nós. Vejam Pedro e Paulo, Paulo era um perseguidor, queria prender todos aqueles que seguissem o caminho cristão, queria acabar com eles, quando Paulo se converteu, os primeiros cristãos tinham medo dele, não foi muito fácil, porque quando ele chegava, todo mundo já estava meio armado, Pedro aquele que foi colocado como fundamento, como rocha, negou Jesus, foi frágil, houve momentos em que Paulo nessa mesma carta aos gatas que nós ouvimos hoje, precisou, como ele mesmo conta, chamar a atenção de Pedro? A igreja, ela é formada por causa da misericórdia de Deus, por causa do amor de Deus, então prestem bem atenção no que quero dizer-lhes, e a segunda mensagem dessa noite, para todos os que estão aqui, se você se convencer, de que Deus o ama imensamente, Deus a ama imensamente, que há lugar para você na igreja, e que nós temos que tratar cada pessoa, onde ela se encontra, como nas nossas casas, tem gente que tem que fazer uma dieta, nossa casa também é assim, você pode ter uma pessoa aqui nessa igreja, que ainda está percorrendo os primeiros passos da vida cristã, você pode ter pessoas aqui nessa igreja, que por uma circunstância da própria vida, que ainda não pode receber a Sagrada Comunhão, mas é gente de igreja. Querido irmão, querida irmã, todos se sintam membros dessa igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, todos, 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 sem exceção, escutem aquilo que nosso Senhor falou no Evangelho de hoje, quando ele disse assim, se alguém quer vir comigo, aí ele pediu três coisas, guardem bem as três coisas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, e me siga. Três palavras, renúncia, cruz, seguimento. Vamos repetir comigo, renúncia, cruz, seguimento. Se eu chegar perto de vocês, e disser assim, você vem para a igreja, eu garanto que você não terá problemas na vida, eu garanto que você vai ter um carro do ano, casa nova, eu garanto que você não vai precisar de ir ao médico mais, se fosse assim, não existiria médico, né? Mas, Dom Alberto, quer dizer que Deus não faz milagres? Faz. Mas nunca fez um milagre só para satisfazer o meu gostinho. Senão eu vou dizer assim, por que que o meu vizinho tem um carro do ano e eu não tenho? Então Deus estaria sendo injusto, não é? Sabe o que Deus lhe dá? Sentido para a vida. Gosto pela existência. Força para lutar. Agora eu tenho que dizer-lhes em nome de Jesus. Se você quer ser discípulo, missionário dele, tema dessa festa, é preciso renunciar a si mesmo. Vocês vejam todas essas manifestações que estão acontecendo pelo Brasil afora. Muitas lutas justas, muitas bandeiras, muita movimentação, muita confusão no meio, ainda é cedo para a gente entender tudo o que está acontecendo. Mas acho que vocês já devem ter observado uma coisa. Veja o que aconteceu nos últimos anos. Agora é o consumo. Então o pessoal tem mais dinheiro, até achava que o dinheiro não ia acabar mais, agora todo mundo está com medo, não é? Aí você compra tudo. A sede de consumo, ainda tem uma expressão que estraga o coração de tanta gente. Meu sonho de consumo. Quantas vezes você já trocou de celular na vida? E tem que ter uma televisão com uma tela maior, porque agora tem partida de futebol para assistir. E isso entra na cabeça de vocês, na minha também, dos filhos de vocês, e tem hora que pai e mãe ficam doidos, não sabem o que fazer. Aí vão se endividando, porque tem que comprar isso, aquilo, aquilo outro. Vocês sabem que é isso. mais do que eu, vocês entendem disso. Então agora, todo mundo pode fazer de tudo. Não pode ter censura de nada. Então agora você pode casar mil vezes, se precisar, casar com homem, com mulher, com tudo que você pode imaginar, um rolo danado. E as pessoas estão felizes? Você sabe que existem países no mundo, onde esse liberou geral, já aconteceu há mais tempo. Curioso, né? que o número de suicídios aumentou. Eu não posso enganar você. Se você quiser seguir a Jesus, precisa sim ter coragem de renunciar a si mesmo. Mas o que, Dom Alberto? Aí o senhor está fazendo uma propaganda, para quê? Para as pessoas não virem para a igreja? Ou você vem para a igreja para ir atrás de Jesus, como ele indica, ou então você está mentindo a si mesmo. Segunda coisa, tomar a cruz. Viram que a primeira leitura de hoje, o profeta Zacarias, disse assim que, olharão para aquele que transpassaram, e até diz assim que, da cruz vai nascer uma fonte, e nasceu mesmo. Até foi simbolizada naquela história do soldado, que abriu o lado de Jesus, e saíram sangue e água, né? Se você não tomar a cruz, não dá para seguir a Jesus. Aí, mas outra vez, então tem que falar de sofrimento, é cruz, é cruz, é cruz? Será que o mais importante na cruz, é o sofrimento? Veja o que lhes pergunto, na cruz é mais importante o sofrimento, ou o amor? É claro que é o amor, é o amor de Jesus por nós. Quando você ama, a Deus é o próximo, você está pronto a fazer tudo o que é necessário. hoje eu me lembrei de uma historinha muito antiga, os pais saíram, e o menino ficou tomando conta do irmãozinho mais novo, no lugar do interior, e esse irmãozinho começou a passar mal, ele rolou, o irmão num cobertor, e saiu, cobriu, estava começando a chover, e bate na casa do vizinho, ó meu irmãozinho está passando mal, meu pai e minha mãe não estão aqui, mas o que é isso? Como é que você conseguiu carregar esse seu irmãozinho, é muito pesado para você? Resposta linda, não é pesado não, ele é meu irmão? Você já cobrou dos seus filhos? Algum salário para você ser pai ou mãe? Não, você vai dizer assim, porque eu amo meu filho, minha filha, amo meu esposo, minha esposa, é Dom Alberto, na nossa casa, não é na base do pagamento não, ah, isso aí, você está entendendo o que é ser cristão? Transformar, todos os gestos em amor, aí você participa da cruz de Cristo, terceira coisa, tem que renunciar, abraçar a cruz, e seguir, seguir a Jesus, vou dizer só uma coisa, muito simples, você veio para a missa, e durante essa semana, em sua casa, ou no trabalho, você pode viver como pagão, pagando mal com mal, corrompendo o seu coração, é claro que não, a sua vida há de ser diferente, a sua vida há de ser, de quem segue Jesus, e as pessoas então, vão perguntar, mas escuta aqui, porque é que você vive de um jeito melhor? Ah, é porque eu sou discípulo de Jesus, porque onde você entra, você procura fazer o bem, ah, porque eu sou discípulo, missionário de Jesus, é verdade, é isso mesmo, São Pedro e São Paulo, de maneiras diferentes, construíram a igreja, São Pedro e São Paulo, os dois derramaram, o sangue por Jesus, São Pedro foi crucificado, São Paulo foi degolado, se Deus pedia alguma coisa, de cada um de nós, tem uma pessoa aqui, que veio para a missa, e que teve a ajudar alguém, que foi assaltado, se machucou, para fazer um ato de amor, e valeu a pena. Querido irmão, querida irmã, que Deus nos dê a graça, mesmo que Ele não peça, o derramamento do sangue, de nenhum de nós, mas Ele peça, suor, suor, esforço, disposição, para fazer o bem aos outros, esse é o caminho, e a igreja existe, para anunciar, o nome de Jesus, é ajudar-nos a viver, a sua palavra, a viver no seu amor, passamos um pouco de silêncio, e de meditação pessoal. tchau, tchau, Obrigado.